Esse vídeo aqui promete, vamos reagir, manos, a um vídeo com os melhores gols do ano no FIFA 23. Já deixa o like e vamos ver se é bom mesmo, né? Ó, começou já com o Vini Jr. Baila, Vini Jr. Gostei, gostei. Vamos lá. Começou animado aqui. Olha, mano, o cara que fez o vídeo fez um... Fez uma edição maneira. Nossa, e foi no ângulo, né? Olmo. Olha. Bike. Peraí, 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 mas isso aqui é muito irreal. Morata fazendo gol assim? Mas foi o golaço, mas foi o golaço, ó. O Olmo lançou e o Morata deu uma bike e a bike foi por cima do goleirão. A bola, né? A bike não. Mas o passe do Olmo que foi bonito, né? Claro que a finalização do cara também foi linda. Morata. Prefiro do Vini Jr. Quase nem sou clubista, né? O Mbappé estava cercado por dois jogadores e conseguiu fazer isso? Parece até FIFA. Mas é FIFA. Olha isso, mano. Impossível, né? Mas bonito também. Essa é a verdade. São os gols mais bonitos do ano, segundo esse vídeo aqui. Ele mesmo elegeu os gols do ano. É tipo o Puskas, só que do FIFA 23. Eleito pelo criador do vídeo. Nossa, esse... Matou a pau. Matou a pau. Porque, mano... O nosso amigo CR7 leva, abre um espacinho e dá o power shot. E aí, mano... 132 km por hora. Foi um foguetaço reto, né? Foi um chute reto. Bonito, bonito. Curti. Richardson. O lobo. Agora tem que dançar o pombo. Tem que imitar o pombo. Aí imita o pombo. Imita o pombo porque tem que assinar essa pintura. Agora... Convenhamos, né? O Richardson imitou tanto que ele conseguiu fazer a bola aí por cima do goleiro chutando de calcanhar. Ih, lá vem gol. Olímpico. Nossa senhora. O Olímpico é bonito por si só. Porque é um gol muito difícil, é muito bonito. Mas olha só. O Messi, além de ter feito um golaço olímpico aqui, gente... Ele acabou detonando o goleiro. E o outro zagueiro aqui, ó. Todo mundo tentando pegar a bola, mas nem chegaram perto. E mais uma vez temos o replay, ó. Toma. E entrou lá no ângulo, né? E temos outro ângulo aí pra vocês, ó. Toma de novo. Toma gol do Messi em outra câmera. Em todas as câmeras possíveis. Messi fazendo um golaço. Ih, rapaz. Vai ser tipo um Olímpico aí, hein? De magia. Ai, que golaço. Que golaço do nosso amigo de magia. Vai. Bonito, bonito, bonito. Pegando a trave ainda, né? O Donnarumma, cara de pastel ali, velho. Olha lá. Tinha nem o que fazer, né, Donnarumma? Lembra aquele gol da Copa do Cross. Só que o Cross foi do outro lado. E não foi tão sem ângulo assim. Ai. Ah, mano. O gol foi lindo. Estilo Ibrahimovic. O Ibrahimovic tem uns gols assim na carreira. Mas, cara, esses goleiros do FIFA, velho. Ó, lançou. Fez um movimento lindo. Mano, na moral. Dava pra encaixar a bola. Ele não precisava nem se jogar. Era só ter ele pro lado e ter encaixado a bola. Ou assim. Acho que assim seria o movimento correto. Olha. Meu Deus, meu goleiro. Pior que a gente toma gol assim e fica o pistolaço, né? E não é só no modo carreira. Jogando online, num draft. Ai, goleirão. E aí a galera que joga competitivo fica pistolaça quando toma gol assim e com razão. Depois disso aqui eu parei. O que que foi isso? Se isso aqui não é FIFA Street ou modo volta, eu não sei o que é. Simplesmente Neymar. Ousadia e alegria. Neymar do FIFA Street no campo. Ó. Levantou e... Toma. Rapaz do céu. Foi bonito. Mas também impossível, mas foi bonito. Antony... Giradinha do Antony. Ai. Golaço do Antony. Olha que bonito que tá a imagem, mano. E o Antony é driblador mesmo, né? E ele deu um power shot mesmo, ó. Depois de esquerda. Vamos ver a força que foi. 119. E, cara, esse tipo de rede é da hora, né? Essa rede que fica deitadinha assim, mano. Eu acho muito bonito. E é tipo um estádio como se fosse do Brasil. Inclusive tem até um telão atrás, ó. Atrás aqui também parece... Uma montanha. Com casas. Não sei. Não sei. Aí talvez o Rio de Janeiro. Mas bonito. Bonito. Ush. Bonito gol. Bonito gol. Cristiano Ronaldo. Fazendo... Sim. Ó. Ele dá uma dominadinha. Tipo, a bola tava escapando. Ele... Ai. Nossa senhora. Esse é o momento que eu recebo uns comentários assim. Meu Deus. Olha a jogabilidade do FIFA. Vês quanto aparece assim, tipo, mano. Meu, olha que jogabilidade horrível. Os caras deslizam em campo. A bola faz o movimento nada a ver. E o que eu tenho que falar? Nada. Mas é verdade. Se liga. Ele puxa a bola do além aqui, né? Ó. A bola tava lá. Ele dá uma puxada. E a bola entra na perna dele. Mas o foco é o gol. E foi bonito, tá? E foi bonito. E o Hakimi, coitado. Tentou. Tentou. Por cima do goleiro. Cara, nem sei qual foi o mais gol... Nossa, bugou aqui a cabeça agora. Nem sei qual foi o mais bonito do vídeo. Mas vamos continuar. Golzinho de letra. Brincou, né? Repressão que dava é que dava pro goleiro gostar que não foi tão forte. Mas a bola foi bem altinha, né? Ai! Não deu. O goleiro se esticou, mas não deu. Foi alto. Pelo menos não ficou... A impressão do goleiro ia pegar mesmo. Quer dizer, pelo menos a impressão que deu é que tava muito alta pro goleiro pegar. Porque no FIFA também acontece isso. Às vezes você manda por cima do goleiro. A impressão que dá é que ele vai pegar. Porque a bola não tá tão alta. Mas de vez dele fazer assim, ele faz assim, ó. Tipo, é, a bola passa. Aí tu fica pistola por causa disso. Vamos lá, Brasilzão, hein? Neymar, o homem dos gols impossíveis. E dá mais um Puskas pro menino. Ó. Hum. Fala dele agora, hein? Dá o Puskas pra ele. Aí aí devia ter, né? Tipo, Puskas da galera. E aí a galera que joga FIFA envia os gols pra aí. Aí ela escolhe mais bonito. E divulga nas redes sociais. Seria da hora. Aí o Sonzinho fazendo um golzinho de falta. Maravilhoso também. Bonito. Esse lance foi bem legal, né? Porque olha só. Foi tudo bem direitinho. Não teve nenhum exagero. Foi um gol bonito. Tá ligado? Isso aqui a gente poderia ver facilmente na vida real. Porque a falta foi bem cobrada. Ficou realmente difícil pro goleiro pegar. O goleiro ainda tentou. Mas não deu. O movimento da bola foi bonito. A batida foi bonita. Ó. Inclusive, quando ela pega na rede e vai de lado, ficou lindo ali, né? O modo volta total, né? Quando o modo volta invade o modo tradicional do FIFA, é isso. Aí do Nali, tum. Bonito. Bonito. Fato. E o Mbappé, vocês estão ligados, que é super apelão no FIFA, né? Não só no FIFA. Na vida real, ele também é apelão. Essa é a verdade. Olha só. Nossa. Foi uma curva linda. E apesar de ter sido todo o movimento meio impossível, né? Mas a bola foi bonita. A trajetória da bola foi linda também. Não foi tão baixa. Foi alta e difícil pro goleiro mesmo. Rapaz. Ó. Mais um Puskas pra ele. Mas pelo amor de Deus, o goleiro ajudou demais. Esticou a perna. Foi lá pegar essa bola. Vamos ver. Caraca, mano. O goleiro botou a bola pra dentro, mano. O cara ia tirar. O zagueiro tirava. Tipo, beleza. O goleiro não quer pegar. É só ele ficar parado que o zagueiro ia tirar. Aí ele vai e mete a mão e bota a bola no gol. Mas é sim. Igolaço. Dembélé é liso, hein? Acelerou. Virou mal do carreira de jogador aqui do canal. Aqui a gente corre bem demais. Nossa senhora. Fala do Rafinha agora. Fala que ele não tá bem no Barça. Então toma um gol de escorpião dele. Foi buscar, ó. E foi forte cruzamento, né, mano? Lindo gol. Lindo gol. Acabou assim. Não, tava muito bom, mano. Nossa senhora. Bom, vamos reagir a mais vídeos de golaço. Porque sempre é da hora. Eu sempre gosto. E eu acredito que vocês também, né? Então tá aqui. Foi o Puskas do FIFA 23. Curti. Espero que vocês tenham curtido também, rapaziada. Temos draft hoje. Fiquem ligados que nesse final de semana vai ter draft, mano. Caçando as novas cartinhas de aniversário. E vai ter um icon especial. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.